Música Daí galera, chefe novamente na área, a gente vai conferir galera mais um vídeo de tutorial pro canal Esse tipo de vídeo a gente conferiu no Masters of Isles, mas então a gente vai conferir agora na prática Como é feito galera, o Fast Castle em 15 minutos, mais ou menos 15, 30, 16 minutos com Fires Em mapa de ilhas com a civilização dos japoneses galera, por que a civilização dos japoneses? Japoneses se você não sabe tem alguns benefícios na parte econômica, na parte de barcos Navios de pesca possuem duas vezes mais ponto de vida, mas é aqui na feudal galera que começa a parte interessante dos japoneses Que trabalham mais 5% na era das trevas Os navios pescam mais rápido, e aí em cima desta, na Dark Age já começa a trabalhar mais 5% mais rápido E na feudal, mais 10% galera Nas eras seguintes 15% na castela e mais 20% na Imperial, ou seja, pesca mais rápido A quantidade de food é maior, que permite-se então fazer galera toda essa parte estratégica E é nisso que a gente vai conferir galera, então nesse vídeo Como fazer galera um Fast Castle na faixa entre 15 e 16 minutos de japoneses Com esses bônus galera, então a gente vai conferir Vamos aqui pessoal soltar o pause Então vamos fazer galera mais um vídeo pro canal, mais um vídeo de tutorial Com agora a civilização dos japoneses galera Que certamente na parte marítima é uma das melhores civilizações do Age of Empires 2 Essa, inclusive a gente conferiu essa na final galera, no Masters of Islands A gente viu os jogadores executando Mas aqui galera é mais ou menos um passo a passo Pra gente conferir como funciona galera o desenvolvimento Ela não é uma estratégia tão complexa de ser executada Se você já tiver um conhecimento básico com o mapa de ilhas Você já vai conseguir fazer essa estratégia com relativa facilidade Só precisa mesmo de alguma observação, alguns detalhes A gente vai conferir como vai funcionar Só que logicamente o seu adversário pode atacar você Mas aqui galera não é o caso Mas se o seu adversário atacar você mesmo assim pode contra-golpear ele com barcos de pesca de fogo E pode tomar frente na parte do game pessoal, na parte militar Então a parte inicial aqui galera é a parte normal A gente vai fazer então aqui os nossos lambers inicialmente Como começar novamente um mapa de ilhas normal galera Sem nenhum mistério Até a gente fazer então as docas E vai mudar galera mais algumas coisas no restante É o segundo galera tutorial de ilhas Eu já fiz um tutorial de como começar galera Como fazer um começo de mapa de ilhas com vikings Agora com japoneses Essa estratégia até eu já tinha visto lá alguma coisa Mas eu prestei muita atenção no Masters of Islands Os top 3 executando muito essa tática galera Não é uma tática que você vai ver todo dia no Age of Empires É em mapas de ilha Pode ser feita logicamente em outros mapas de água Como continental, como arquipélago, como Team Islands também Outros do gênero Então a ideia é a gente fazer também o up sem usar loom galera Então eu vou tentar buscar fazer o up sem loom pessoal Vamos aqui fazendo então a nossa coleta de comida Pop 11 Então a gente vai caçar a galera o primeiro boar Lá em cima Eu vou pessoal aqui fazer toda a exploração em círculos Vamos puxando aqui a nossa Tem que Ainda tem ali os vias ali pra cima Vamos com essa galera o nosso primeiro boar E agora a gente já vai pessoal então buscar a nossa primeira doca Em função pessoal de estar com os japoneses Economiza Madeira pessoal Continuando aqui Não vou parar a profissão de views Colocamos aqui galera mais um na madeira Vamos aqui aguardar a chegada ali do boar A gente tem todo um cuidado aqui agora pessoal Fazendo ali galera então agora meu primeiro Minha primeira doca galera Vamos colocar Mais views aqui pessoal pra pegar food Do boar O desafio é não parar pessoal a produção econômica Vamos em frente Fazer aqui galera então meu primeiro barco de pesca Tem aqui uma pesca Vamos subir aqui pra cima pessoal Caçar galera meu segundo boar Vocês podem ver que nem é uma briga pessoal Pra manter a parte Econômica pessoal funcionando Beleza vamos aqui pessoal aguardando Vamos colocar mais gente na madeira Vamos descer aqui agora Aqui o objetivo já é fazer pessoal várias Fazendo Fazendo Não na verdade pessoal fazer várias Pescas ali galera Vamos aqui puxar Boar Agora a gente vai fazer galera Uma fazenda Aqui a gente vai fazer então nosso primeiro Mil galera Aqui onde que tá a diferença Você vai fazer pesca com mil rápido galera Vamos colocar aqui dois A gente vai pegar também depois os deers Três fichas A ideia é a gente tentar galera clicar com uma pop Mais ou menos de 34, 35 pessoal Só que você vai pegar food adicional Em função de tá fazendo esse bônus aqui Já tem que fazer galera mais uma casinha Pegar também os deers Vamos fazer galera então agora uma Casinha na sequência Beleza Vamos aqui aguardar pessoal Pra fazer então mais fichas Tem um segundo fiche aqui E aqui a galera vai pessoal Pescando Vamos colocar mais gente na madeira Mais ou menos ali Três Como vocês podem conferir Pegando pessoal Food Tem que fazer galera um segundo lumbercamp Pegar gold É mais ou menos galera Uma reprodução Como os top players estavam fazendo ali O fire O T2 Pessoal é essa estratégia Lógico Não com a perfeição Como eles fazem Mas Mais ou menos galera Como seria estratégia Caça galera Caça galera aqui agora Beers Pegando aqui galera Food Pop 31 galera Então vou buscar agora Clicar pessoal Vou pegar gold Clicando Então vamos colocar aqui mais um deal Vou botar dois aqui Pra pegar gold Por enquanto Galera A gente vai pegar também As carnes Dos Deers Essa aqui é a jogada Pessoal Estratégica Pop 32 Botar mais um galera No gold Botar aqui mais um Pra pescar É mais ou menos galera Essa parte estratégica Só que a lógica É você fazer Talvez as docas Pra trás Pra ter uma proteção maior Na parte da food Até seu adversário Localizar O seu sistema econômico Galera Vamos aqui aguardar Temos aqui uma madeira Pessoal bloqueada Tem que ter cuidado Aqui na parte econômica Ali a pesca Vai acontecendo Vamos aqui galera Acompanhar Temos que deslocar Aqui certinho Pessoal Pra manter Os fichos funcionando Beleza Vamos puxando aqui Pra cima Tem que ter sempre Um cuidado ali galera No micro gerenciamento Econômico Vocês podem ver A quantidade de food Galera Essa é a jogada Três rios Não no gold Depois vem as fazendas Adicionais Galera Blacksmith mercado A gente vai dar Aquela segurada Agora na parte econômica Vamos aqui aguardar Pessoal Vocês podem ver Que o work rate Galera Do bônus Dos japoneses Ele vai fazendo Muita vantagem Galera Ele vai tendo Muita vantagem Na parte econômica Vamos terminar aqui Agora o mercado Galera O blacksmith Já tem economia suficiente Galera Pra você poder clicar Então pra cá A seu age É certamente Uma das estratégias Pessoal Mais apelonas Em ilhas Galera Novamente Agora A gente vai tentar Uma distribuição A gente vai botar Pessoal Alguns milhas Alguns milhas Alguns milhas Aqui pra pegar gold Vai fazer Galera Mais uma segunda Doca Vamos upar a madeira Cuidar galera As fiches Nessa altura Nessa altura Seu adversário Já pode estar Então Atacando você Normal Não tem problema Essa é a parte estratégica Você vai ganhar No feeling Galera Vamos tirar aqui Alguns rios Então Vamos pegar E colocar Esse povo Aqui pessoal Pra pegar A ideia É você fazer Três docas Fazendo casas Quando virar A parte econômica A gente faz Então galera Uma segunda De uma terceira Docas Exatamente Como acontece A sacada É você Trabalhar rápido Nessa estratégia Conferir aqui Galera Então A gente vai fazendo Então todo o sistema Econômico Podemos upar Até horse collar E pegar Inclusive mais Fazer galera Se quiser uma Quarta doca Podemos upar Aqui a velocidade De O ataque Também Dos barcos Galera Upar coleta De Melhorar De coleta De Gold Conferir aqui galera O tempo Certamente Você pode Estar Perdendo Suas fichas Mas você Vai logo Entrar E recuperar Galera No game A parte A sua parte econômica Tem que fazer Só uma administração Aqui Correta Na parte Econômica Galera E aqui é o tempo Como eu indicava 15 minutos 216 E vai começar Galera Então Os fast fire Ship Aqui galera Pode upar Madeira E começa Galera Então Essa estratégia Ela é mais Indicada Inclusive Para Para o age Clássico Galera Porque aqui A gente tem A vantagem De fazer Galera Os galeões Na versão Do age Normal Fazer ele Na feudal Galera Mas aqui É na casta O age Como seria Na parte Clássica Do age Galera Vamos conferir Então aqui Mais ou menos A produção Galera Como funcionaria Para você Começar a fazer Ataque Então é Mais ou menos Essa reprodução Galera Da estratégia Executada No gameplay Galera No masters Of islands Aqui a gente tem Então galera Os galeões De fogo Saindo Eles detonam O pessoal Com os galeões Da feudal Do seu adversário E você pode Fazer então Uma parte econômica Normal Inclusive Você pode Tentar fazer Um imperial Mais rápido Mas isso Daí galera Vai ser foco Para outro vídeo Um festa Imperial De japoneses Eu já estou Pessoal Mais ou menos Me organizando Para fazer Esse gameplay Também Mas certamente Se você for Um mapa De ilhas Contra seu adversário Jogendo com os japoneses Essa estratégia Galera Pode dar uma dor De cabeça Gigantesca Para o seu adversário E você vai fazer Aqui a localização Então Das docas Dele E vai Definir Então galera O seu gameplay Então é isso aí galera Qualquer coisa Dúvidas Confiram Deixem nos comentários Abaixo Se vocês não conferiram Outros tutoriais Desde Parte básica Até o mais avançado No Age Clique no playlist Ao lado Então é isso aí Caso você gostar do vídeo Comentem Deem um like E até a próxima E até a próxima E até a próxima E até a próxima